Teu barco Contra a maré E o mar suave, ondulante Diz-me a cada instante no seu murmurar Que o sol lhe aquece os desejos Lhe diz nos teus beijos Que hás de voltar E agora, sem que a noite não caia Eu não saio da paraia Na fé da vista Teu barco De linhas belas perfeitas Saudades insatisfeitas Teste o meu navegar E o mar suave, ondulante Diz-me a cada instante no seu murmurar Que o sol lhe aquece os desejos Lhe diz nos teus beijos Que hás de voltar E agora, sem que a noite não caia Eu não saio da paraia Na fé da vista Teu barco De linhas belas perfeitas Saudades insatisfeitas Do meu navegar E agora, sem que a noite não caia Que o sol lhe aquece os desejos 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 O sol lhe aquece os desejos Que o sol lhe aquece os desejos